Foi após uma tentativa de abordagem na rodovia PR-182 em Realeza. Os policiais da Polícia Rodoviária Federal tentaram abordar um carro que passava pela cidade, mas o motorista não obedeceu a ordem de parada e fugiu pela contramão, colocando em risco outros motoristas. Após a fuga por alguns quilômetros, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu em um barranco. No carro, os policiais encontraram 155 quilos de maconha. De acordo com a polícia, o motorista fugiu após o acidente e não foi mais visto. O carro e a droga foram entregues na delegacia da Polícia Civil em Francisco Beltrão.